Blá blá blá, de novo não, não tem acordo pro meu coração Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Não dá mais pra ter você em minha vida, chega de tanto sofrer. Não adianta procurar outra saída, fim da estrada pra você. É olho por olho, é dente por dente, agora tô fora, não vou reverter. Ou você se manca, ou vou me mandar, vou dar umas férias pro meu coração. E já cansou de ser enganado, agora vai saber, o sabor que tem perder, de amar sem ser amado. Blá, 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 de novo não, não tem acordo pro meu coração. Eu não volto mais pra você, não pode escrever. Blá, 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 de novo não, não tem acordo pro meu coração. Eu não volto mais pra você, não pode escrever. Não dá mais pra ter você em minha vida, chega de tanto sofrer. Blá, 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 de novo não, não tem acordo pro meu coração. Eu não volto mais pra você, não pode escrever. Blá, 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 de novo não, não tem acordo pro meu coração. Eu não volto mais pra você, não pode escrever. Blá, 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 blá Magníficos! Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Eu entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, toco qualquer parada Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Oh, 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 oh Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar Assim É tanto amor que esqueço até de mim Assim É tanto amor que esqueço até de mim No fim das contas eu nem sei quem você é Mas não importa, eu te amo mesmo assim O que já fez e o que viveu Os teus segredos de mulher O que passou, passou Não diz respeito a mim Por quantas vezes entregou seu coração Com quem sonhou, se deitou e foi feliz Há quantos homens disse não Por quantas vezes disse sim O que passou, passou Não diz respeito a mim O que eu te quero inteiro É de qualquer maneira O resto é besteira Eu te quero assim Te quero de verdade E a felicidade é ter você pra mim O que eu te quero inteiro É de qualquer maneira O resto é besteira Eu te quero assim Te quero de verdade E a felicidade é ter você pra mim Eu te quero assim Eu te quero assim Eu te quero assim Você faz bem pra mim Eu te quero assim Eu te quero assim Eu te quero assim Você faz bem pra mim Por quantas vezes entregou seu coração Com quem sonhou, se deitou e foi feliz Com quem sonhou, se deitou e foi feliz Eu te quero assim Eu te quero assim Eu te quero de verdade E a felicidade é ter você pra mim Te quero assim Eu te quero assim Te quero assim Você faz bem pra mim Iê, 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 iê Te quero assim Iê, 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 iê Te quero assim Iê, 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 iê Te quero assim Você faz bem pra mim Magníficos! O que eu te quero inteira De qualquer maneira O resto é besteira Eu te quero assim Te quero de verdade E a felicidade é ter você pra mim O que eu te quero inteira De qualquer maneira O resto é besteira Eu te quero assim Te quero de verdade E a felicidade é ter você pra mim Te quero assim, eu te quero assim, te quero assim você faz bem pra mim Te quero assim, te quero assim, te quero assim você faz bem pra mim Te quero assim, te quero assim, você faz bem pra mim Te quero assim, eu te quero assim, te quero assim você faz bem pra mim Te quero assim E aí, e aí, e aí... Esse sorriso assim que só me faz feliz É tudo bom demais quando tenho você Me acariciando, me deixando assim Faz tanto tempo que eu não vejo teu olhar Esse sorriso assim que só me faz feliz É tudo bom demais quando tenho você Me acariciando, me deixando assim Completamente apaixonado por você Você chegando e alegrando meu viver E eu fico assim, amor, assim Amor, te querendo mais e mais Sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais Sem limites de parar Faz tanto tempo que eu não vejo teu olhar Esse sorriso assim que só me faz feliz É tudo bom demais quando tenho você Me acariciando, me deixando assim Me acariciando, me deixando assim Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais Te querendo mais e mais Sem limites de parar Parará Nossa história começou com confissões de amor Um grande amor que Deus Você deu tudo de si fazendo sonhos meus Tudo de mim te dei Eu te confessei os meus segredos e emoções De canção em canção Os meus sonhos, meus anseios e o melhor que havia em mim Tudo enfim te dei Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Meu afeto, meu amor fizeram de você Uma mulher feliz Mas quando certa vez meu sonho escureceu Eu vi que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você quem comandava Eu me enfeite, sei com seu encanto e seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Magníficos! Sei que escolhi minhas, algemas, meu destino Você sabe também Na sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Vendo você perto, eu existo, eu sou o rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim Minha vida, se não é tão linda, não é tão linda Se não é tão linda, não é tão linda Se inscreva no canal Negra, não machuque o meu coração Me dá um frio, uma dor na espinha Rimo entre os meus ossos, querendo me apagar Sem você na minha companhia Negra, não machuque o meu coração Me dá um frio, uma dor na espinha Rimo entre os meus ossos, querendo me apagar Sem você na minha companhia Ai, 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 ai Sem você não sei o que fazer A minha vida, meu bem, é você Me sinto um palhaço atrás de você Mas acredite, é por amor Ai, 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 ai É por amor Ai, 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 ai É por amor Ai, 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 ai É por amor Ai, 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 ai Magnífico! Sem você não sei o que fazer A minha vida, meu bem, é você Me sinto um palhaço atrás de você Mas acredite, é por amor Ai, 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 é por amor Ai, 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 é por amor Ai, 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 é por amor Ai, 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 ai Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Abraça-me, escuta-me Fica louco de amor Vem me namorar, girl Tô perdido de amor Vem me namorar, girl Yeah, yeah Eu quero ouvir essa galera linda cantando com a gente Solta a voz e canta assim Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos e me faça sorrir Vocês Eu não vou viver a vida inteira sem me realizar A primeira vez que eu te vi Enlouqueci Enlouqueci meu coração Foi na noite linda de estrelas Que eu me perdi nessa ilusão Que eu me perdi nessa ilusão Quer fazer de mim Quer fazer de mim Quer fazer de mim uma qualquer Eu não, não vou entrar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não, não vou entrar no meu coração Eu não vou viver a vida inteira sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não, não vou entrar no meu coração Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos e me faça sorrir Canta com magníficos Eu não vou viver a vida inteira sem me realizar Essa é bem especial pra você que vive um amor escondido Junto com magníficos, é claro Vamos cantar pra ficar gostoso e bonito Esquece tudo que te ensinaram Escuta a voz do teu coração O amor é muito mais que palavras O paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar o teu sonho O sentimento é mais que o tesão E a gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa E um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra me dizer que sentem saudade E quer ficar comigo outra vez E a gente encontra felicidade Agora faz o seguinte Agora faz o seguinte Canta comigo pra ficar bonito Quero ouvir Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais valor Tá maravilhoso Olha além do medo O que é mais difícil tem mais valor O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem O guarda o teu segredo O guarda o teu segredo Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixa em tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixa em tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a razão da minha vida Você foi a razão da minha vida Você foi a razão da minha vida Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso união Testemunhas para quê Nossos corpos coladinhos Agora eu quero ouvir Só a galera cantando comigo Amor Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor É passar de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magníficos Magníficos Que saudade Do calor Do teu abraço O teu perfume Ter você grudado em mim Virou costume Tô passando maus momentos Sem você Que saudade Que saudade Do teu beijo Provocante Em meu ouvido Do teu corpo Amarrotando O meu vestido Teu carinho Me fazendo Enlouquecer Que maldade Eu sozinha Tendo que me possuir Vai acalmar Os meus desejos E dormir Disfarçando Dia a dia A tua ausência Que maldade Me deixar Tão dependente De você Só teu jeito De me amar Me dá prazer Volta logo Antes que eu morra De carência Quero ouvir Vem meu amor Mais solidão Vem meu amor Mais solidão Manda embora a tempestade Traz o sol do teu amor Pra me queimar Vem meu amor Mais solidão Vem meu amor Do meu coração Dá um fim Nessa saudade Diz pra mim Que nunca mais Vai me deixar Vem meu amor Vem meu amor Vem teu esper Vem meu amor Vem meu amor Voce TODAD Vem meu amor Eu quero ouvir agora toda essa galera linda cantando com a gente Diz aí Só depende Incendiar Uma linda Só depende Vocês quando estão Essa galera é demais E aí Nelo Diz Sônia O que você tá achando dessa galera? Tá gostosa demais Maravilha Faz tempo que a gente não se deita, a vida está insatisfeita, precisamos conversar Não dá mais pra viver essa tortura, estou aprendendo a loucura, coração vai desabar Entenda meu amor, não tenho culpa, não tô dando outra desculpa, tente me compreender Ninguém é de ninguém, mas nesse mundo eu pertenço a você Só você Por mais que o coração desabra em choro, não desisto de você A tua existência em minha vida, meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero, precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Conta com a gente galera Só depende Pega fogos Incendiar Só depende Pega fogos Quando estamos Pega fogos Só depende De nós Pega fogos Incendiar Nossa cama E morrer É de amor Só depende De nós Pega fogos Lensóis Quando estamos Na cama O amor É demais 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 É magníficos Ao vivo Vamos nessa Quem for feliz do amor Que levante o dedo Que me responda sem medo Se verdade for Quem já bebeu dessa água E banhoso do rio Sabe o gosto que sentiu E a marca que ficou Quando a paixão corre fundo Aqui dentro da gente Tantas são as ilusões Pra um só sonhador Enquanto a cabeça Não sabe o que o coração sente Navega o corpo Vagio Em mar e de amor Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Vai Quem for feliz do amor Que levante o dedo Que me responda sem medo Se verdade for Quem já bebeu dessa água E banhoso no rio Sabe o gosto que sentiu E a marca que ficou Quando a paixão corre fundo Aqui dentro da gente Tantas são as ilusões Pra um só sonhador Enquanto a cabeça Não sabe o que o coração sente Agora venha devagar Que o santo é de barro Mas cante forte comigo Devagar Devagar Levanta a mãozinha em cima E bate comigo assim Devagar Devagar Maravilha Ale Magnificos Valeu Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu caminho Eu quero é fazer amor Sou da voz Loucuras Loucuras Realtem Com o fogo Desão acende a chama Com o fogo Desse amor Magnificos 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 Te amo Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você nem é aí Eu sei que um dia Você virá pra mim Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo Você terá um mundo de prazer Ao meu lado Só você Eu quero ouvir Te amo tanto Eu quero ouvir Te espero tanto E você nem é aí Eu sei que um dia Você virá pra mim E nosso sonho um dia Vou realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer Ao meu lado Só você Cantando pra mim Vai! Te amo tanto Eu sei que um dia Você virá pra mim E nosso sonho de amor Realizar E nosso sonho de amor Realizar E nosso sonho de amor Realizar 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 Vem pra mim Diz que o amor Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama Meu amor Esqueça o nosso abril E o que passou O nosso lado forte É o amor Sei que te amo Diz pra mim Diz pra mim Que o nosso sonho lindo Vai rolar E nada é mais bonito Tu quis se amar na vida, o importante é o amor Foi tão bonito, foi o sonho que eu sonhei A primeira vez, quando eu te namorei Nosso beijo ardente, nossa sede de se amar Quando nos amamos, foi na noite de lua Vem pra mim, que a vida não é só o teu amor Que você gosta de mim, que eu te gostei Na vida, o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo eu senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonada Vem pra mim, sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim, diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga, o que passou Na vida, o importante é o amor Vem pra mim, que a vida não é só o teu amor Valeu, galera! Por amor, nada é pecado Num quarto fechado Tudo pode acontecer Essa é bem especial Pra você que é apaixonado E faz tudo por amor Pra você Só pra você É que eu me entrego Só com você Eu faço tudo e não nego Só pra você Eu me dou por inteiro Só com você Eu faço tudo e não é brincadeira Por amor Nada é pecado Num quarto fechado Tudo pode acontecer Por amor Esquecemos a razão Amigos de tradição Mas buscamos o prazer Por amor Vencemos dificuldades Impossível é a verdade Jamais queremos ser Quero ouvir, quero ouvir! Por amor Esquecemos a razão Amigos Sim, mas buscamos Mas buscamos o prazer Por amor Vencemos dificuldades Impossível é a verdade Jamais queremos ser Magníficos! Um show de forró Tchã, tchã, tchã Só pra você É que eu me entrego Só com você Eu faço tudo e não nego Só pra você Eu me dou por inteiro Só por você Eu faço tudo e não é brincadeira Por amor Nada é pecado Num quarto fechado Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Diz Por amor Não é pecado Não é pecado Não é pecado Amigos de tradição Mas buscamos o prazer Por amor Por amor Vencemos dificuldades Vencemos dificuldades Vencemos dificuldades Que jamais queremos ter Magníficos! 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 Hoje a saudade visitou meu coração Perguntou por ti Eu nada tive pra dizer A não ser que eu não te deixe mais Que a tua ausência vem tirando a minha paz Quando alguém pergunta se ainda vais voltar Sei que é tão difícil, mas não deixo de esperar Pra não ver morrer o que sonhei Pra não ver jogado todo o amor que eu tive Então vem Acende uma chama Então vem Não quero outra pessoa, não me entrego a mais ninguém Só quero ter você pra mim Então vem Não quero outra pessoa, não me entrego a mais ninguém Só quero ter você pra mim Você sabe, só você Só quero ter você pra mim Só quero ter você Magnífico O teu olhar no meu olhar Aos poucos se transformou Sei que esse amor Foi feito só pra nós dois Você é pra mim Você é pra mim A lua, a estrela e o mar Também quero dizer que te amo Eu não sei viver sem você Nosso amor é uma chama Que invade o coração Diz É loucura, é desejo, é prazer É paixão Magníficos Ao vivo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele pássaro livre com desejo de pousar Pra dizer tudo o que sinto e poder te comparar Com a beleza desse céu, com o brilho do luar Com o infinito do horizonte, com a imensidão do mar Se refletem nos teus olhos cada vez que te encontrar Com o infinito do horizonte, com a imensidão do mar Se refletem nos teus olhos cada vez que te encontrar Canta pra mim Só quero te amar, sentir o prazer No meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer Diz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer que ainda te amo Ficou a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão somente para amar Ou seja, se o meu coração Fora o amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Viva essa paixão Esqueço a razão somente para amar meu homem Magníficos Ao vivo Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Diz Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mata a solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Tá bonito demais Tá bonito demais Fonte dos desejos Fonte dos desejos Só me lembro dos teus beijos E do nosso amor Do nosso amor Delícia de carinho Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Agora canta comigo Me deu amor Me deu prazer Foi bom demais Carícias com você Eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar Se um dia acabar Meu amor Diz Meu amor Foi demais Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos O tempo inteiro nos amamos Foi tão bom Esse nosso amor Não te esquecerei jamais Foi como um sonho Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos O tempo inteiro nos amamos Foi tão bom Esse nosso amor Não te esquecerei jamais Foi como um sonho Magnífico Magnífico Eu não quero ver você Nunca mais Nunca mais Eu não quero ver você Nunca mais Nunca mais Já basta o que eu já sofri Já basta o que eu já chorei Já basta o que eu já chorei Por esse amor não vale a pena Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar dos momentos Vá embora Não venha mais Não venha mais aqui Não venha mais a mim Eu não quero lembrar dos momentos Eu não quero lembrar dos momentos Nunca mais 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 Lembra dos momentos que já sofri na vida Olha, você tem que me entender Não dá mais pra voltar Pra você não ver Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais aqui Não venha mais a mim Deixe-me aqui e vá embora Não venha mais aqui Não venha mais a mim É magníficos! Agora chegou o momento em que a galera vai viver 100% esse show O momento em que a gente vai cantar a música Amor! Amo você! Amor, amo você 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 Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Aqueles que me deixam quente Eu tô aqui pegando fogo Incendiado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Magníficos Conta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Aqueles que me deixam quente Eu tô aqui pegando fogo Incendiado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor Agora faz o seguinte Quem tiver afim, quem tiver afim Joga as duas mãozinhas pro céu E bate comigo E bate comigo E canta, 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 canta Maravilha, agora quero ouvir a voz de vocês Amor, amo você Mais um Amor, amo você Amor, amor, amor Amor, amo você Amor, amo você Pus fora o sanfoneiro, vai Maravilha É magníficos Ao vivo Vamos nessa E aí galera Gostaram do show? Eu também amei Vocês arrasaram Que noite pra mim Que show galera Um beijo no coração Obrigado pelo carinho Obrigado pela força A gente se vê em breve Valeu galera Vamos fazer um chachado Valeu gente Foi um prazer enorme cantar pra vocês Muito obrigada ao nosso fanclub Por todo o carinho e todo o apoio de sempre Tchau Oi galera Essa noite foi magnífica O brilho de vocês A energia e o carinho Fiquem com Deus Um beijão Tchau 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 Tchau